Valeu gente, estamos aqui com os Nazireus, na Cidade de Agudos, Estado de São Paulo. Estamos aqui com um pastor maravilhoso, gente boa, cantores do Brasil, respeitem esse pastor na Cidade de Agudos, porque é uma benção, um homem de Deus. Estamos aqui com o nosso querido Vanderlei, eu quero que você dê uma passadinha para mostrar também o seu Vanderlei. Vem cá Vanderlei, vem cá pastor, essa aqui é a equipe de Agudos, esse menino é o Valmi, um dos Nazireus, aqui eu sou o Nelson dos Canarinhos, aqui o Vanderlei, esse é o pastor que eu falei e aqui lá o outro Nazireu. E até a próxima. Deus abençoe. É isso aí pessoal, estamos com essa dupla abençoada aqui, que fez história do Brasil aí, e só para finalizar, um trechinho. Ele voltou, voltou para levar sua igreja, os crentes que muitos sofreram Jesus já levou. Ele voltou, voltou para levar sua igreja, os crentes que muitos sofreram Jesus já levou. E aí Maravilha., só apertar hein? Só, só apertar...